Opa galera, hoje 21 de agosto 2019 mostrando aqui como economizar dinheiro fazendo o seu próprio regador de planta, nesse caso vou fazer o regador para regar as minhas babosas pode ser qualquer frasco, garrafa pet ou isso, tira a tampa, aí esquenta a agulha aqui no fogo muito bem, tentando a agulha, a agulha aqui já está vermelha, fura de dentro para fora faz vários furos, faz vários furos e pronto, e quem gostar do vídeo dá um like e um joinha para receber o próximo vídeo. Opa galera, aqui já está pronto, já fiz os furos está aqui o furo prontinho, agora vou regar essa planta aqui, olha que maravilha, o regador bem legal, aqui também, vai regar qualquer planta, aqui os dentes de leão medicinal para chá é isso aí galera, que gostou dá um crack, um joinha e até o próximo vídeo